Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia, vai ser um vlog diário. E ao invés de só mostrar o meu cafezinho da manhã, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de broa. Que eu espero que fique muito boa. E já quero dizer o seguinte, todas as receitinhas que eu posto aqui no canal, seja de bolo, de pão, de algum salgado, normalmente eu pego ela na internet. E de onde eu tiro a receita, eu sempre deixo aqui abaixo de escritinho certinho pra vocês. Meu estilo é sempre aquela comidinha mais caseira, então as caseiras eu confesso pra vocês que eu tenho muita criatividade na hora de fazer. Mas em relação a panificação, a sobremesa, bolo, eu sempre pego a receitinha na internet, tá bom? Então vamos lá conferir essa receitinha de broa e eu espero muito que vocês gostem e também tô torcendo aqui pra que dê certo. E ó, o maridão acordou um pouquinho mais cedo, já adiantou pelo menos o cafezinho. Então é bom porque enquanto eu vou cozinhando, eu já vou colocando uma xicrinha pra mim. Porque vocês não tem noção do quanto que eu amo café. Mas vamos lá fazer a broa, pra ela ficar pronta rapidinho, né? E a gente poder tomar cafezinho da manhã com ela. Separei aqui os ingredientes, deixei tudo certinho. Mas também vou deixar aqui abaixo do vídeo tudo bem certinho, escritinho, nas medidas corretas pra vocês. Então vamos lá, aqui eu tenho duas colheres de sopa de margarina, meia xícara de leite, meia xícara de água, meia xícara de farinha pra canjiquinha. Eu tô usando essa aqui, ó. Não pode ser farinha de milho, tá bom? Aquelas farinhas pra fazer cuscuz. Tem que ser uma mistura pra canjiquinha, pra canjica, pra curau, enfim. É essa massa aqui, pode ser qualquer marca. Meia xícara de farinha de trigo, três colheres de sopa de açúcar. Aqui tem o quê? Um ilustre ovo, mas nós vamos usar três, tá bom? É porque eu queria usar o meu suporte maravilhoso, que eu mesma fiz, de cimento. Então eu coloquei aqui só um, mas nós vamos usar três. Aí aqui na panela nós vamos colocar a água, o leite, a margarina ou a manteiga, se você preferir. E o açúcar. E vamos deixar tudo isso ferver. Agora que ferveu, nós vamos colocar a farinha de trigo. E também a farinha pra canjiquinha. E vai mexer por mais ou menos uns dois minutos, tipo massa de coxinha, sabe? Pra ela cozinhar e não ficar com sabor de massa crua. E agora, ó, que a massa tá desgrudando bem facilmente da panela, tá no ponto. E vou reservar a massa aqui, ó, em um refratário por mais ou menos uns cinco minutinhos pra ela esfriar um pouco. Pronto, e agora a gente vai adicionar o ovo, gente. Assim, tá quentinho ainda, mas é um quente que não vai fritar, né, esse ovo. Eu vou colocar de um por um e vou incorporar na massa. Peguei outra espátula aqui, minha gente, é que ela tava muito mole. E agora sim, que eu já incorporei os três ovos, eu volto com essa minha espátula mais molinha. Porque a gente precisa trabalhar essa massa por pelo menos uns três minutos, assim, ó. Pra ela ficar mais homogênea. Essa parte cansa um pouquinho o braço, mas vai valer a pena, minha gente. Vai valer a pena. A massa aqui tá pronta, ela fica molinha, viu? Aí a gente vai começar agora a fazer as duas aqui na xícara. Então você coloca, ó, um pouquinho da farinha pra canjiquinha. Pega um pouco da massa. Coloca aqui. Joga um pouquinho também da farinha por cima. E a ideia é ir fazendo assim, ó. Isso. Aí você vai enrolar, né? Se não ficar tão redondinha, você vem com a mão e tenta dar uma enroladinha nela e vai dar certo. Depois de ter passado na xícara. Eu vou colocar aqui. E vamos fazer as próximas. Provavelmente as próximas vai ser melhor, viu, minha gente? Põe a massa bem no centro da xícara. Porque se essa massa pegar nas laterais, ela vai grudar e não vai fazer a bolinha, tá? Aí você joga mais um pouquinho por cima. E começa a bolear novamente. E agora com o forno pré-aquecido, vamos colocar aqui, ó, as broas pra assar. Por mais ou menos meia hora a 180 graus. E olha essas broas, minha gente. Fala sério. Eu fiz várias, né? Eu acho que eu deveria ter feito elas maiores. Porque quanto maior for, mais abertinha ela ia ficar, ó. Tipo assim. Mas claro que assim, o cheiro tá muito bom. Lembrando que eu não untei, tá certo, essa forma. Eu só fiz as bolinhas mesmo. E a farinha que tem aqui, ó. Na hora que eu tava embolando na xícara. E foi caindo aqui. Mas eu não passei nada. Então agora eu vou separar aqui. Vou levar lá pra cima. Porque hoje eu vou tomar café na laje. Eu vou levar lá pra cima. Acabei de descer lá da laje. E eu quero falar pra vocês o seguinte. Esse videozinho de hoje vai ser em collab com essa maravilhosíssima aqui. Gente, eu tô apaixonada pelo canal dela. Eu inclusive fui eu que sugeri pra ela, né? Fazer essa parceria aqui. Essa collab. E o canal dela sim, gente. É super parecido com o meu. Claro que ela tem um jeitinho dela. Inclusive eu fico babando. E muitas coisinhas que ela tem em casa. Aquela casinha bem aconchegante. Cheia das plantas. Inclusive eu tô até querendo comprar mais plantinha aqui pra casa. E como ela mudou o nicho do canal, né? Antes ela gravava outro estilo de vídeo. Agora ela tá gravando mais vlog de casa. Receitinhas também. Então ela tá precisando muito que outras pessoas conheçam o trabalho dela. Porque realmente é maravilhoso. Eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo. E quem veio aqui através do canal dela, seja muito bem-vindo. Por aqui eu compartilho um pouco do meu dia-a-dia. Tenho um pequenininho que se chama Gabriel. Sou casada. E compartilho um pouquinho da minha vida como dona de casa. Não tenho muita assunda assim de casal mesmo. Mas no geral tem muita receitinha bacana. Prática, fácil, barata. Que é o meu estilo de vida. E o meu estilo de cozinha também. Tá certo? E gente, ó. Deixa eu aproveitar aqui pra mostrar pra vocês também. É júnior hoje cedo. Foi num feirinho de orgânico. Não é a que normalmente a gente vai, né? A gente vai numa feira livre. Mas como a mãe dele queria muito comprar algumas coisas na feira de orgânico. Pra ela não sair de casa. Porque ela é mais velha, né? Ele foi. E aí eu pedi algumas coisinhas. Eu vi uma lindona aqui no canal. Diz assim, Joyce, faz arroz de salsa. E aí eu disse, Júnior, se tu encontrar nessa feira, traz. Porque na feira que a gente vai, não é tão comum de achar. Então compramos, ó. Salsa. Coentro. Compramos essa laranjinha também. A pinha. E também algumas bananas. E, gente, deixa eu mostrar aqui também já as coisinhas que eu vou preparar pro almoço. Eu tô organizando a casa. Mas eu já gravei o vídeo a semana passada mostrando pra vocês a organização diária. Então eu vou deixar aqui, ó. Pra quem tiver interesse nos cards. E na Cuscuizeira eu coloquei pra cozinhar vagem. Também brócolis. Esse aqui já tava meio feinho. Aí eu tive que cozinhar logo tudo hoje pra não estragar, né? Vou aproveitar também pra colocar o arroz pra cozinhar. Aqui na panela, ó, eu piquei um dente e meio de alho e coloquei um pouco de óleo. E aqui eu já deixei cortadinho cenoura e batata. Porque o nosso arroz hoje vai batata também. Pronto. Alho frito. Vou colocar aqui cenoura e batata. Vou acrescentar o arroz. O sal. E também a água. E agora é só deixar cozinhar, né minha gente? E agora é só deixar cozinhar. Agora era pra ser o depois, né minha gente? Mas eu vou temperar logo a carne. Porque aí enquanto ela vai ficando no tempero, eu vou dobrando essas roupinhas aqui que estão na cadeira. Então vamos lá pro temperinho aqui, né? Desse nosso frango. Eu tô usando o curry. Vou usar bastante. Vou usar esse lemon pepper também. Um pouquinho de chimichurri sem pimenta. Eu colocaria agora um pouco de limão, mas eu não tenho. Então vou colocar vinagre mesmo. E só pra esse temperinho grudar bem no frango, eu vou colocar um tiquinho de mostarda. Então o nosso franguinho ficou assim, ó. Os temperos que eu usei já tem alho desidratado, cebola desidratada. Tem vários temperinhos e eu não sinto necessidade de colocar mais coisas. Mas quem gostar muito de alho, pode colocar dois, três dentes de alho. A quantidade que você quiser à parte. E aí eu vou deixar essa carne curtindo um temperinho. Eu deveria ter feito isso mais cedo. E hoje eu adiantei muito o almoço. Eu acho que vai ficar curtindo esse temperinho por mais ou menos uma hora. Porque eu só vou fritar mesmo na hora que a gente for almoçar. Porque frango é bem rapidinho de fritar, né? Vamos colocar essas belezinhas, né minha gente? Pra dar uma grelhadinha aqui. Coloquei óleo. E vou colocar o nosso frango. Eu não vou colocar muitos pedaços, minha gente. É só a quantidade que a gente vai consumir agora no almoço. Aqui já tá bom de sobra. E aí eu vou guardar esses outros aqui na geladeira temperadinhos. Já adianta pra próxima refeição. Seja à noite ou então amanhã mesmo. Pois bem, ó. O último servicinho assim que eu ia fazer agora antes do almoço. Era deixar a pia limpa. Porque depois que a gente comer fica uns pratinhos, mas fica muito pouco, né? Era mais meio que desorganização. Não tinha tanto excesso de prato. Tinha a panela grande. Tinha essa pecinha de vidro maior também. Por isso tá pegando bastante espaço no escorredor. Mas não tinha nada demais não. Aqui tá a carne e também o arroz. E gente, assim ficou a nossa mesinha, né? Gabriel não aguenta toda vez que ele vê brócolis ou vagem cozido. É a primeira coisa que ele coloca no prato. Tá ali, ó. Comendo. Sério mesmo. Ele ama. E não quer usar o garfo. Eu coloquei um garfinho aqui do lado pra ele. Mas ele quer comer com a colher. Paciência, né? Então, ó. Na mesa temos o nosso arroz. Coloquei também a vagem e o brócolis. Fiz uma saladinha bem simples de alface, tomate e pepino. E a carne eu vou mostrar pra vocês quando eu servir no prato. Porque eu não vou colocar ela aqui na mesa, não. Pronto, minha gente, ó. Eu fiz um suquinho de maracujá também e aqui tem arroz, a carne, a nossa saladinha verde, né? Que foi a cozida e aqui a saladinha com alface. Quando eu não faço feijão, eu sinto uma falta, viu? Confesso pra vocês. Mas hoje eu decidi não fazer, então fiz mais verdurinhas cozidas, fiz um pouco mais de salada. E é isso. Então a gente vai almoçar agora. Gabriel já tá ali, ó. Já comeu tanto, minha gente. Já comeu arroz, pepino, alface, brócolis, tudo. Já comeu um monte. Então a gente vai almoçar, sentar aqui na mesa e já já eu volto com vocês. Agora todo mundo alimentado e depois de almoço o que é que eu faço? Eu descanso. Sempre falo isso aqui, descanso. Por exemplo, se sobra arroz, aí eu coloco ou deixo na vasilha e coloco na geladeira. Então eu coloco numa vasilhinha menor e guardo lá. Aqui também, ó. Sobrou brócolis e vagem. Então eu junto, às vezes junto com arroz, às vezes não. E aí vou guardando e vou deixar logo a mesa limpinha. Porque a cozinha já tá plim praticamente, ó. Deixa eu mostrar aqui também. Lembra a salsa e o coentro? Eu tinha deixado eles pra secar porque quando eles ficam sequinhos e eu guardo, eles duram mais de 20 dias aqui em casa. Ou melhor, quase 20 dias. E coloquei aqui nos potinhos separadinhos. Vou guardar ali na geladeira, né. E em 5 minutinhos eu consegui organizar aqui. Limpei também a cadeirinha de Gabriel. E normalmente quando ele come, cai no chão também comidinha. Então eu sempre limpo. Desse outro lado aqui, ó. Tá mais ou menos limpo também, né. Porque vai faltar os pratos pra me lavar. Mas depois do almoço é tipo hora sagrada pra mim. Então eu limpei todos os pratos, né. Tirei o restante de comida. E a rotina é mais ou menos essa por aqui por casa, né. Sempre na parte da manhã eu acabo trabalhando um pouco mais. Porque eu tenho o almoço e o café da manhã. O jantar a gente come assim qualquer coisa. Um pão, uma bolacha, um chá. A gente não tem muita frescura na hora do jantar. Na verdade a gente não tem frescura de jeito nenhum. Mas eu gosto de caprichar um pouco mais no café da manhã e também no almoço. Ah, e outra coisa. Se você não fica indisposto, né, depois do almoço. Já lava os pratinhos porque depois facilita a sua vida. Só que aqui em casa é o seguinte. Gabriel, ele sempre fica assim mais quietinho depois do almoço. Então eu aproveito esse tempo que ele fica quietinho. E vou fazer alguma coisa pra mim. Sei lá, vou ficar deitada. Eu vou assistir uma série. Vou fazer qualquer coisa que eu goste porque isso me faz bem. Então ao invés de pegar esse tempinho que ele tá quietinho e lavar os pratos. Eu prefiro tirar o tempo pra mim. Ia ser uma tarde normal, né, minha gente? Só que o que foi que aconteceu? Eu acho que tá tendo campanha no Brasil inteiro. Que é sobre a vacinação de gripe. E eu vi uma moça aqui em casa aplicar as injeções nas crianças. Só que aí no dia que ela pôde, era um horário muito tarde. As crianças dormiram, enfim. A gente vai precisar levar eles no postinho. E vamos hoje, né. Como eu preciso ir com a minha cunhada. O marido dela vai levar no carro tudo certinho. É, a gente tem que ir hoje mesmo. Então nós vamos. Não sei como é que vai ser. Foi bom que a gente já tomou banho. Já troquei de roupa. E eu não sei a reação de Gabriel pra sair de casa. Porque desde o dia 15 de março que ele não sai de casa. Assim, a gente vai pra laje, né. Mas não vai pra lugar nenhum. É só em casa. Então faz dois meses. Um pouco mais de dois meses. Março, abril, maio. Isso. Que ele não sai. Então ele vai ficar super feliz. Mal sabe ele que vai tomar vacina. Mas tá tudo certo. Então já deixei tudo separadinho ali. Eu acho que eu nem vou nem passar maquiagem, minha gente. Eu sei que eu não estou linda desse jeito. Só que tá muito quente. Eu coloquei essa blusinha de golinha assim. Mas ela é manguinha normal. E o tecido dela não é quente. Eu vou de short mesmo. Não vou inventar de colocar calça. Porque tá muito quente. Também já separei o potinho de álcool ali. Nossa, eu já tô pensando em ir pro posto com criança. Minha Nossa Senhora. Mas enfim, minha gente. Paciência. A gente precisa dar essa vacina. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E eu tô levando um potinho de álcool. Vou passar em tudo. E Deus proverá. Gente, eu queria muito, né. Ter gravado lá no postinho pra vocês. Mas assim, nada pra correr risco de vida. E até porque eu fiquei super ansiosa. Nossa, me deu uma tremedeira. Queria falar pra vocês o seguinte. Tinha sim um pouco de aglomeração. Tinha pessoas sem usar máscara. Tipo, chegou uma moça lá entrando, buracando no postinho. Sem máscara. Eles colocaram ela pra fora. Deram a máscara a ela. Tudo certinho. Mas tipo, tem muita gente sem noção. E talvez, gente, essa falta de educação. É que tenha levado o país a chegar onde chegou em relação a tudo que tá acontecendo. A gente via também um certo cuidado do posto. Passando álcool em gel na mão de todo mundo que entrava. Minha gente, cá estou eu no dia seguinte. Amanheceu com chuvinha hoje. Ó. Ontem à noite também tava chuvoso. Então a gente ficou de preguicinha. E aí os pratos que tinham ficado ontem, né. Eu deixei pra lavar hoje cedo. Porque ontem foi um dia cansativo, né. Só de sair de casa, minha gente. É, a gente já fica meio enfadado, né. Por causa do mormaço, do calor, enfim. Mas lavei todos os pratos. Hoje nem o filtro escapou. Dei um banho nele também. Tava precisando dar uma limpadinha. Eles tão aqui secando um pouquinho. E o cuscuz, que era de ontem, né. Ficou pra hoje. Na verdade eu fiz hoje de manhã, né. A intenção era a gente ter jantado. Mas aqui no Nordeste é super comum. A gente comer uma comidinha mais pesada. Ultimamente a gente não tem comido tanta coisa pesada pela manhã. Mas hoje, ó. Vamos comer cuscuz. Com o shark. Quem aí assistiu o vídeo que a minha mãe mandou shark pra gente. Então eu preparei ela aqui hoje. E a gente vai tomar café da manhã. Então eu vim finalizar o vídeo, né, minha gente, ó. Eu sei que nesse vídeo eu conversei bastante com vocês. É que eu gosto de sempre deixar tudo bem explicadinho. Às vezes na correria do nosso dia a dia aqui eu não consigo responder todos os comentários. Porque eu tenho que gravar, eu tenho que editar. Eu tenho o Gabriel em casa que me dá bastante trabalho, né. Também o Júlio tá trabalhando só meu período 50%. Então eu também tenho que dar atenção a ele. Mas eu sempre gosto de deixar tudo bem explicadinho. E assim, como foi uma tarde que eu não esperava. Eu acabei ficando muito cansada. E eu também tive que limpar a casa toda, né. Como a gente saiu. Quando a gente chegou, a gente teve que tomar banho. Eu tive que passar água clorada no chão. Eu aproveitei pra passar logo na casa inteira de novo. Eu tive que lavar as roupas. Eu tive que lavar a bolsa que eu levei com o Gabriel. Então assim, eu tive um trabalheira. E como era um dia que tava bem quente, a gente acaba ficando bem cansado, né. E o Gabriel também ficou super cansadinho e com sono. Mas não conseguiu dormir. Então ele ficou estressadinho aí até a hora de dormir. Mas deu tudo certo. E não esquece de ir lá no canal da Matilda, tá bom. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Vai ser o primeiro link. E eu já conferi o videozinho dela. Porque sempre quando eu faço collab, a gente tenta assistir um vídeo da outra. E aí ela me mandou ontem. E ela tá ensinando um chocolate quente e um macarrãozinho. Nossa, uma delícia. E outra coisa. Ela tá completando o ano hoje. Quarta-feira. Isso mesmo. Quarta-feira. Hoje é dia 3 de junho. Então quem for lá já aproveita pra desejar os parabéns. E é isso, tá bom. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Quem ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui abaixo. Um beijão. E até a próxima.